E hoje eu tô aqui no supermercado super econômico, o supermercado Redesol de Monte a Brasília, com muitas ofertas pra você, válidas até o dia 5 de maio. Pra quem gosta, tá aqui. Refrigerante Potipet 2 litros, só R$ 3,69. Filé de peito de frango Ceara, pacote 1 quilo, só R$ 9,99. Linguiça Calabresa Perdigão, só R$ 13,90 o quilo. Tem também a Salsicha Nobre, só R$ 5,99 o quilo. Tá barato, hein? Garrafa térmica 700ml, mais filtro de papel 102, San Remo, só R$ 39,90. É bonito, tá barato e é um presentão pro dia das mães, tá? Viu só quanta coisa boa? E tem muito mais esperando por você. Vem pra cá, vem pra Redesol. São 15 lojas, uma sempre pertinho de você. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá.